A sua vaia. Olha pra lá. É treta! Como acabou a amizade entre Xuxa e José Augusto. É crise na CNN Brasil. Muitos querem voltar pra casa. Saiba porquê. Ex-carrossel sofre na justiça em disputa milionária. É treta! E ainda, Tiaguinho emocionado com Morte Injusta. Padraço do Neymar bombando. Marina Rui Barbosa boicotada. E ainda, uma triste perda para a música americana. E aí? Chegou a hora então de você curtir o vídeo. Você se inscrever no canal. Você compartilhar. Contar pra todo mundo. Que aqui tem todo tipo de notícia. Bloco social. Tá chegando! Fala, galera! Antes de tudo, deixa eu te pedir, por favor, como sempre, curte o canal. Curte o vídeo. É super importante. Mega importante. Olha, Marina Rui Barbosa, uma das atrizes mais lindas, belas e queridas do Brasil, tá sendo boicotada por alguns famosos. Como assim? É que ela, recentemente, deu uma entrevista para a revista Veja, falando que não concordava com o pai, em 2018, pelo pai ter votado no presidente Jair Bolsonaro. E aí, o pai dela veio à tona, também, nas últimas semanas, declarando que é empresário e que votou no Bolsonaro para presidente do Brasil. E hoje está arrependido. Como assim? Onde entra a Marina Rui Barbosa nessa história? É que agora ela diz que sim, que era contra o pai votar no Bolsonaro. E aí, amigos famosos disseram o seguinte, E por que você não questionou nada? Você, com milhões de seguidores nas redes sociais, em 2018, por que você não se posicionou contra seu pai? Você não se posicionou contra o então candidato a presidente Jair Bolsonaro? Marina até agora não falou nada. Muita gente famosa que não gosta do presidente Jair Bolsonaro está detonando a Marina, aquela mais presente nessa coisa de ser contra ao atual presidente do Brasil. O que é que você acha? Já o padastro do Neymar, o Tiago Ramos, está bombando na web. Como assim? É que muita gente quer saber quem é o rapaz, de onde ele veio, para onde ele vai. E parece que o nome dele foi encontrado, nome e foto, em um site adulto na Espanha. Como assim? Você usa aí? Tem gente que quer contratar rapazes e parece que tem uma conta lá na Espanha atribuída ao Tiago. Mas ninguém sabe se é dele. Outra coisa, muita gente diz que o rapaz tem tudo, três jeitos, tem coisa que é, que não é. O Neymar, por exemplo, usa um apelido super carinhoso para se referir ao padrasto. Bom, vale lembrar que eles já brigaram, aparentemente brigaram, o rapaz já teve que fazer uma cirurgia, foi internado, mas a Nadine Gonçalves, a mãe do Neymar, parece irredutível quando o assunto é o amor. Por mais que muita gente esteja bombardeando o rapaz por todos os lados, fofocas e mais fofocas vêm surgindo, ela parece que não está nem aí, quer ficar com o novo amor, seu grande amor. Dizem que o rapaz já foi visto até em sauna gay aí pelo Brasil, pelo mundo. Se é verdade ou se é mentira, ninguém nunca provou. É só fofoca, a Nadine continua feliz. O que é que você está achando disso? Já um assunto que está bombando na TV e nas redes sociais é o drama vivido pelo ator Tomás Costa, ele que deu vida ao Daniel Zapata na novela Carrossel do SBT em 2013. Bom, olha o que é que está acontecendo e é um drama sério. O Tomás está movendo um processo contra o pai na justiça, o Roberto Costa. E o Roberto Costa, o pai, está movendo um processo contra a mãe, separação de bens. A mãe diz que nunca trabalhou, que o que fez foi ajudar o filho a conseguir tudo que ele tem hoje. O Tomás diz que ganhou salário no SBT, que ganhou dinheiro em festas, em shows, em apresentações na internet e tudo que ele tem, casa, carro, apartamento, veio do trabalho. O pai, por sua vez, quer que esse dinheiro seja dividido em duas partes, entre ele e a mãe. E aí a coisa está séria. O pai quer tudo, inclusive que os filhos e a esposa ou a ex-esposa deixem o apartamento para ser vendido e dividido por dois. Segundo Tomás, o pai seria alcoólatra e em 2018 a coisa teve uma briga séria entre eles. E aí? Eu quero saber de você. O dinheiro, os bens, pertencem ao Tomás Costa, o ator que conseguiu, ou aos pais? Devem ser divididos? Sim ou não? Já o cantor, pagodeiro Tiaguinho, ainda sem a Fernanda, bom, emocionou muita gente ao relatar que chorou ao saber do caso do menino Miquel que caiu do nono andar de um apartamento de luxo em Pernambuco e ainda juntou essa história com problemas que hoje o Brasil e o mundo enfrentam. Olha só o texto. E se fosse ao contrário, hein? Toda hora alguém pergunta se estou bem. Não estou bem. Tem como estar um momento difícil como esse para todo mundo. Um vírus varrendo o mundo e matando pessoas todos os dias. Amigos passando por problemas financeiros e emocionais. E ainda? É, meu povo preto, sendo tratado com diferença ainda. Por que ainda? Porque estou cansado disso. Desde que eu era o Miguel, são tantas as coisas inadmissíveis. Vejo vários posts aqui na internet mas e postura? Vamos entender de uma vez por todas que precisamos falar sobre racismo no Brasil, tá? Porque existe, existe. Se não, hoje, como é que a gente vai viver? Não somos tratados iguais. Não temos os mesmos direitos e oportunidades, escreveu o cantor. E aí, eu quero saber de você. Você concorda com o Tiago? É um momento de pensar, de refletir. Os negros são tratados igualmente no Brasil e no mundo, sim ou não? Eu acho que não, mas eu quero saber a sua opinião. É um caso complicado. Já sobre... Sobre ela, sobre a Sari Corte Real, a mãe, a patroa, a moça que deixou o Miguel, o Miguel do caso lá do Recife, sozinho, e ele acabou caindo do nono andar, foi descoberto essa semana que, além do salário da mãe do Miguel, que está na prefeitura da cidade de Tamandaré, em Pernambuco, ela teria solicitado o auxílio emergencial e recebido. A coisa é muito, muito mais complicada. Complicada também está a situação da CNN Brasil. Como assim? Há pouco mais de três meses no ar, Reinaldo Gotino foi o primeiro a abandonar o barco. E muita gente quis saber. Como assim? Reinaldo Gotino foi para lá para ganhar milhões, muito mais do que ganhava na Record. Deixou todo o luxo da CNN Brasil, o prestígio da CNN, para voltar para a Record por balanço geral? Bom, agora, segundo o site Notícias da TV, muita gente está sabendo que lá, lá nos bastidores da CNN, os jornalistas estão sendo cobrados demais. Muita gente esperava que, a essa altura, a CNN Brasil já estivesse com a audiência da Globo News, superando e muito a Globo News, mas não é isso que está acontecendo. E parece, segundo o site Notícias da TV, que muita gente está pedindo para voltar para casa. Foi o caso do Reinaldo Gotino. Já o cantor José Augusto apareceu essa semana para comentar mais uma vez o caso de amizade, de amor, de muito carinho, que ele tinha nos anos 1980, 1990, com a ex-global Xuxa Meneghel. Naquela época de show da Xuxa, eles eram amigos confidentes, mas, segundo José Augusto, a moça sumiu, desapareceu. Ele diz que tem sim uma mágoa com a amiga que até hoje não entende porque Xuxa teria, entre aspas, lhe virado as costas. Xuxa não comenta nada sobre o assunto, se é que aconteceu alguma coisa ou não, ninguém vai ficar sabendo. A Xuxa não fala sobre o assunto. O que é que você acha que pode ter acontecido para uma amizade tão grande acabar? Já nos Estados Unidos, as notícias não são boas. Mais uma perda para a música americana. Pony Pointer, um das integrantes do grupo original The Point System, faleceu aos 69 anos. A notícia foi dada pelo site do grupo. Ela faleceu deixando muita tristeza e uma grande lacuna na música americana. O site informou, nossa família está devastada, disse Anitta Pointer, a emissora CNN, por meio de um comunicado. Em nome dos meus irmãos, eu e toda a família Pointer pedimos suas orações nesse momento. A causa da morte não foi divulgada. As irmãs, Boiner, Anitta, Ruth e June começaram a cantar na Igreja do Pai, na Califórnia, e soltaram a voz na década de 70, fazendo sucesso, não só nos Estados Unidos, como em todo o mundo. A gente fica triste. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, mas se inscreve no canal. Não esquece de curtir, é super, mega, ultra importante. Até o próximo vídeo. Bloco Social. Tchau, tchau.